Três lições das startups que dão certo. Pedro Weingartner, fundador da ACE, a maior aceleradora de startups da América Latina, nos conta o que tem em comum aqueles negócios que foram acelerados lá dentro da ACE e que decolaram. Anota aí, lápis e papel na mão, três lições das startups que dão certo. Se a gente ler bonitinho os livros, a gente vai ver que no final do dia eles nos dão um método muito legal para a gente conseguir criar um ciclo de aprendizado muito rápido, que acho que esse é o objetivo. Eu como startup, eu tenho que aprender muito mais rápido do que o meu concorrente. Então, se a gente for pegar o que está por trás disso, eu acho que o que normalmente não se fala, ou os enganos mais comuns que o pessoal comete. Acho que o engano mais comum é da dor que eu resolvo, do problema que eu resolvo. Então, tem muita gente que a dor que ela está resolvendo não é uma dor forte o suficiente. Quer dizer, ela acha que é legal e eu vejo muito assim, esse empreendedor é muito claro quando ele vai em um evento e ele quer me convencer que o produto dele é muito legal. Eu nunca vou achar o produto dele muito legal, quem tem que achar é o cliente. Na prática, vamos pegar os casos mais de sucesso aqui que vocês conseguiram existir. Quer dizer, é assim que funcionou? É, é assim. É que a diferença da teoria da prática é que é a dor. O cara sentiu muito mais dor, ele apanhou muito mais. É que nem eu te dar um livro sobre MMA. Ó Marcel, eu leio tudo sobre MMA aí. Pô, quando o cara vem te dar um foco, você reage aqui. Legal. Aí você entra dentro do rindo, vem o cara dois por dois lá, você perde toda a noção e leva um monte de porrada e você vai sair quebrado. E é mais ou menos isso. O livro é legal, se a gente vê o caminho é perfeito, é lindo, mas na prática é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais complexo. Então, essencialmente a diferença é, tem um componente que é a ciência da coisa, que é o método, tem um componente que é a arte, que é o empreendedor saber ler o mercado, ter a sensibilidade, ter a criatividade e o componente psicológico de resiliência. Quando o cara é um bom empreendedor, ele tem alguns comportamentos, algumas coisas que são muito diferentes dos que não são tão bons empreendedores. Então, um deles é, ele fala assim, eu vou ganhar esse mercado e eu topo alterar 100% o meu produto. Eu topo jogar o que eu tenho fora. Isso é uma das coisas que a gente fala com todo mundo quando entra, que não é isso. Você topa jogar tudo o que você fez fora e entra aquela coisa do custo afundado. O que é o custo afundado? Eu já gastei um ano em desenvolvendo esse produto. Como eu gastei um ano em desenvolvendo esse produto, eu vou ter muita dificuldade em jogar fora o que eu já fiz. Sim, você se apega. Você se apega. Você tem que jogar fora. Se jogar fora, o importante é o seu cliente. A linha é o cliente. Então, tem as coisas do cara que se apega muito ao produto. Então, todos os empreendedores bons, eles falam assim, estou me lixando com o meu produto, eu quero resolver o problema do cara. Outra coisa, conhecimento profundo do mercado em que ele atua. E aí eu falo, tem o teste do Google, o que eu consigo fazer? Eu pego, abro o Google, qual o setor que você atua? Ah, eu faço tal coisa. Legal. Eu busco aquele assunto, problema, mercado e tal. Eu pego o primeiro resultado, primeiras páginas. E eu busco duas, três coisas, eu leio rapidinho, cinco minutos. Aí eu faço uma pergunta pro cara. E tal coisa que tá ali? Se o cara faz uma carta, como assim? E tal empresa não é tua concorrente? Então, se o cara não sabe do que eu tô falando, provavelmente ele não fez uma pesquisa detalhada e não conhece profundamente. Os melhores empreendedores são aqueles que te dão uma aula. Eles te dão uma aula sobre mercado. Falam assim, não, isso aqui não é assim. Não, não. No Brasil é assim. No Estados Unidos é assim. Na Europa é assim. Na China eu vi que tem esse cara. Te dá uma aula. É surpreendente o nível que os caras têm. Então, acho que esse é o outro ponto. Agora que você já conhece essas três lições, você vai colocá-las em prática? Porque sem colocar em prática, você não vai obter os resultados. Então, comenta aí se você tem outra lição pra compartilhar com a gente. Se você tem alguma dúvida de outro vídeo que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. Eu tô aguardando seus comentários aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar sabendo tudo em primeira mão.